Música Olá meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre organização, mais precisamente sobre os meus caderninhos de organização. Eu comecei a usar caderninho de organização em 2013, quando eu vi lá no blog da Fran, do blog Morando Sozinha e no blog da Beca Bright, que eu vi que ela também fez. Eu me empolguei muito e comecei a usar em 2013, também gravei um vídeo que eu vou deixar o link aqui mostrando todo o meu caderninho de 2013. Em 2014 eu também usei, mas acabei não mostrando no blog nem no Youtube e eu resolvi mostrar em 2015 porque muitas meninas me pediram. E eu acho que é muito legal, eu aproveito muito esses caderninhos e me ajudam a me organizar melhor. Apesar de eu não ter usado muito em 2014, eu comecei em 2015 assim, tudo bem direitinho, bem bonitinho, porque eu quero ser uma pessoa mais organizada nesse ano. Então eu vou mostrar rapidamente o meu caderninho de 2013 e o de 2014, tá? Bem rapidinho pra vocês. Esse daqui foi o meu caderninho de 2013, que tem vídeo aqui no canal e eu optei em 2014 fazer um caderninho menor, pra ficar mais fácil se eu quisesse levar em algum lugar, alguma viagem ou até mesmo na casa do meu namorado. Então, assim, todas as categorias que eu fiz em 2013 eu fiz em 2014, então é só vocês assistirem o vídeo que eu vou deixar aqui, tá? E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que tá sendo a minha organização pra 2015. Então vamos lá. Bom gente, o caderninho de organização serve pra você dividir o seu caderno em várias coisas pro seu dia a dia, pra você se organizar melhor. Eu vou mostrar como eu divido o meu caderno, mas quem não tem blog vai se sentir um pouco perdido. Mas você vai adaptar o seu caderninho de acordo com as suas necessidades, sabe? Do seu dia a dia. Por exemplo, você não tem blog, mas você trabalha em outro lugar, então você tem outras obrigações, sabe? Então você vai dividir a categoria pro seu trabalho e vai adaptar de acordo com suas necessidades. A mesma coisa vale pra quem estuda em escola ou faculdade, pode usar esse caderninho pra se organizar melhor nos estudos, que é muito bom também. Eu usava em 2013, quando eu fazia faculdade, tava no meu último ano e me ajudou muito, porque eu tava em fase de TCC e tudo mais, então foi super importante. Pra esse ano de 2014, além do caderninho, eu escolhi uma agenda também. Por que uma agenda? Porque a agenda tem certinho as datas de cada dia, sabe? Por exemplo, hoje é dia 5, segunda-feira. Então assim, por exemplo, se eu tenho compromisso pra mês que vem, ela tem tudo certinho a data e eu posso ir lá e anotar diferente do caderno que não tem as datas certinhas. Então eu tô usando a agenda como a minha caixa de entrada dos meus últimos caderninhos de organização. Então, na agenda, eu coloco tudo que eu tenho que fazer naquele dia. Por exemplo, olha aqui o dia de hoje, dia 5, segunda-feira, quanta coisa eu tenho pra fazer. Então eu escrevo todas as minhas atividades pro dia e eu tento ao máximo cumprir pra que eu consiga terminar o dia com vários OKs verdinhos. Eu comprei uma caneta verde e uma vermelha, então eu faço um OK com a caneta verde nas coisas que eu consegui fazer e faço um Xzinho vermelho nas coisas que eu não consegui fazer naquele dia. Então o meu objetivo no final do dia é conseguir o máximo de OK com caneta verde possível. Tá me ajudando muito, eu sei que a gente ainda tá no comecinho do mês, mas eu quero muito colocar em prática pra ser uma pessoa mais organizada no ano de 2015, pra eu conseguir fazer tudo que eu tenho pra fazer nesse dia, no dia, não deixar nada pro dia seguinte, que isso é muito importante, né? E outra coisa é fazer as coisas o quanto antes, porque eu sou uma pessoa que me atraso muito, se eu tenho um compromisso, eu sempre me atraso, gente, é incrível. Então a agenda tá sendo super importante pra mim, mas você pode fazer o mesmo criando uma categoria no seu caderninho de organização. Você vai lá, coloca a data do dia seguinte e as coisas que você tem pra fazer naquele dia. Também funciona super bem, eu fazia isso, mas esse ano eu optei por comprar a agenda. E esse daqui é o meu caderninho de 2015, eu escolhi um grande novamente, porque eu não me adaptei bem com aquele pequenininho, eu gosto de cadernos grandes pra escrever mais, assim, sei lá, eu tenho mais espaço pra eu me jogar, sabe? Escrever tudo que eu quero. Então eu dividi em oito categorias, eu usei uns post-its, são classificados já com uma colinha que você cola e você só tira. Então a primeira categoria do meu blog é... do meu blog? A primeira categoria do meu caderninho de organização é a agenda semanal do blog. Aqui eu faço domingo, todo domingo à noite eu vou lá e coloco a agenda semanal do meu blog. Por exemplo, na segunda-feira eu quero um tutorial de maquiagem, na terça é unhas, na quarta é look do dia, na quinta é resenha de um produto. Então eu faço toda a programação do meu blog, é uma coisa que eu não... é uma categoria que eu não usava muito, mas que eu sinto que se eu usasse sempre eu seria mais organizada, sabe? Então eu quero muito continuar usando essa categoria. A segunda categoria do meu caderninho são ideias de vídeos para o YouTube, então todas as ideias que surgem na minha cabeça eu anoto aqui pra depois na hora que eu for gravar eu venho aqui e olho. Isso é muito importante não só pra quem tem blog, mas pra qualquer coisa, pro seu trabalho, você tá em casa, surge uma ideia, vem aqui e anota no seu caderninho de organização. Mesma coisa pra escola, você tem uma ideia pra fazer naquele trabalho, você vê aqui no caderninho e anota, porque senão depois a gente esquece. A terceira categoria do meu caderninho é ideias de posts para o blog. Então aqui é a mesma coisa do de antes, só que o de antes era de vídeos e essa categoria é somente pra posts no blog, tá? A outra categoria é pedidos das leitoras. Aqui eu coloco todos os pedidos que vocês me fazem, porque o blog é de vocês, então eu tento atender o máximo de pedidos que vocês me fazem e pode ter certeza que eu anoto tudo, tudo, tudo que vocês me pedem. Se eu não tô com o caderninho na hora, eu anoto no celular e depois eu passo pra cá, porque eu quero, eu gosto de reunir tudo aqui. No celular sempre acaba se perdendo. A outra categoria é a wish list. Então eu divido a folha assim em duas partes e de um lado eu escrevo o que eu quero comprar e do outro lado eu escrevo o que eu preciso comprar. A mesma coisa que eu falei no meu outro vídeo, pra você assim, não deixar de comprar as coisas que você precisa, mas também comprar aquelas coisinhas que a gente gosta, de comprar assim, né, que a gente quer muito, que a gente não precisa, mas a gente quer. Então pra você também comprar aquelas coisinhas sem deixar de comprar o que você precisa. A sexta categoria se chama parcerias, que aqui eu coloco todas as parcerias que eu tenho, o que eu tenho de compromisso com elas e o que eu tenho que fazer ao longo do mês. Até tipo marcas de roupas que me mandam roupas e tal, de looks, são looks que eu gosto muito, que eu quero mostrar pra vocês, eu vou lá e anoto aqui pra eu não esquecer de fotografar aquele look, ou não esquecer de fazer resenha daquele produto que chegou e eu gostei muito, eu preciso mostrar pra vocês. Então aqui é essa parte onde eu me organizo com as parcerias do blog. A sétima categoria é a de finanças, que é muito importante, né, a gente ser organizada nas finanças. Eu tô usando um aplicativo super legal, que foi a minha amiga que me indicou, a Larissa. O nome do aplicativo se chama Organize com dois E's e eu tô amando esse aplicativo e organizando todas as minhas finanças lá. Mas como em 2013 e em 2014 eu usei caderninho de organização, eu optei usar novamente, sabe? Então eu organizo as minhas finanças. No aplicativo do celular e no caderninho de organização, assim não tem erro. Também porque, nossa, vai que eu perco o celular, alguém me assalta, alguma coisa assim, acontece alguma coisa no meu celular e eu perco. Imagina, eu vou ficar, né, meu Deus, o que eu tenho que pagar, meu Deus, sabe? Então eu tenho que ser organizado. No caderninho eu separei uma folha pra cada mês. Na frente eu coloco tudo que eu tenho de receita, o que eu ganhei naquele mês. E atrás eu coloco as minhas despesas, o que eu tenho que pagar, a data do cartão, quando que vem, se você tem que pagar alguma coisa pra minha mãe, eu anoto lá também. Então eu faço tudo bem organizadinho, com as datas certinho. E no aplicativo também é assim. É tudo bem legal, então fica super organizado, né? E a última categoria que não pode faltar, gente, é a de metas e projetos pro ano, no caso, agora no ano de 2015, né? Então assim, é super importante, sabe? Você anotar os seus desejos, as suas metas pra 2015, anotar o que você tem que fazer pra essas metas se alcançarem. E é bom você anotar pra você não se perder, sabe? Por exemplo, lá na metade do ano, você olha as suas metas e repara assim. Ah, lá no começo do ano eu queria isso, mas ainda falta um pouco pra eu conseguir, então eu tenho que batalhar mais pra eu conseguir terminar o ano de 2015 e conseguir, sabe? Ou até coisas que você queria muito e você acaba esquecendo pra você relembrar, sabe? Que você quer cumprir aquilo, que você quer isso pro seu ano de 2015. E eu recebi também já muitas dúvidas de meninas perguntando quantas páginas eu separei pra cada categoria. E isso vai, assim, de cada, de acordo com a sua necessidade, sabe? Por exemplo, a de finanças, eu separei uma folhinha pra cada mês. Na frente eu coloco as receitas, atrás as despesas e já tá tudo certo. Na agenda semanal, que é pro ano inteiro, eu não lembro quanto que eu coloquei, mas sei lá, eu coloquei umas 20, 25 páginas. De ideias de vídeos e posts, eu coloquei 5 páginas pra cada uma. Mas você vai adaptando pras suas necessidades, pra quanto você acha que você vai precisar. Isso não é regra, tá? Você que faz o seu caderninho de organização, você que separa quantas páginas você quer, as categorias e tudo mais. E eu falo pra vocês, gente. Me ajudou muito esse caderninho de organização. E eu quero ser uma pessoa mais organizada em 2015. Eu tenho certeza que se eu fizer tudo direitinho, como eu estou fazendo agora, se eu fizer isso tudo durante todo o ano de 2015, com certeza eu vou ser uma pessoa mais organizada. Quem será que tá me ligando? Olha, amor. O que? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado das dicas de caderninho de organização. Pra quem ainda não conhecia, espero que ajude vocês. Como eu falei antes, adaptem pro seu dia a dia, pro seu estilo de vida. E depois passem lá no blog, que eu vou deixar mais detalhes, mais fotos. Eu vou escrever melhor de como ele funciona. E se você não viu o vídeo de 2013, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você conferir. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, como você vai me ajudar. Eu vou sempre receber os vídeos em primeira mão, pra acompanhar sempre os meus vídeos, meu trabalho por aqui. Me segue lá no Instagram também, que é arroba janatafarel. Eu tô sempre postando fotos do meu dia a dia, do blog e tudo mais. E é isso, gente. Não esqueça de clicar em gostei, compartilhar com suas amigas que gostam de saber de dicas de organização. E é isso. Um beijo super especial e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho